Vida dos Santos, São Cirilo e São Metódio, 14 de fevereiro, os dois irmãos Miguel e Constantino nasceram em Tessalônica, filhos de um empregado do imperador. Vieram se chamar Metódio e Cirilo, respectivamente, quando tornaram-se religiosos. São Cirilo e o antigo Constantino era o mais novo. Nasceu em 827 e completou os estudos em Constantinopla, sob a orientação do Bispo Fóssio de Constantinopla. Foi ordenado sacerdote e iniciou a carreira de mestre. São Metódio, o antigo Miguel, resolveu no começo seguir a carreira política, até quando foi nomeado governador de uma província. Desistiu da atividade governamental para se tornar monge com o nome de Metódio. São Cirilo criou um novo alfabeto eslavo e traduziu a Bíblia, o missal e os rituais. Além da evangelização, eles têm um valor cultural incontestável. Esses grandes benefícios que os dois irmãos fizeram aos eslavos são retribuídos com enorme popularidade. Durante a vida, eles tiveram de sofrer muito por causa das inovações. Acusado de cisma e de heresia, tiveram de vir a Roma, onde o Papa Adriano II os escolheu muito, acolheu muito bem, concedendo-lhes o privilégio de celebrar em língua eslava, diante dele e de uma grande comunidade cristã. Era uma aprovação solene do método dos santos. Desenvolveram suas atividades missionárias na Europa Central e são justamente chamados de apóstolos dos eslavos. Seu merecimento no apostolado é também a adaptação aos povos evangelizados. Cirilo morreu em Roma, a 14 de de 1867, e foi sepultado na igreja de São Clemente, perto do Coliseu. Ele trouxe as relíquias de São Clemente a Roma. Metódio foi nomeado arcebispo de Panômia, com sede em Cirúlio. Voltou para os seus eslavos. Lutou com várias dificuldades até a morte. Voltaram a atacá-lo por causa do uso da língua eslava nos ritos religiosos. Por fim, usavam o eslavo, o grego e o latim. Morreu em 6 de abril de 885. São Cirilo e Metódio pregaram a fé cristã e criaram um alfabeto próprio para traduzir da língua grega para a língua eslava, os livros sagrados, ampliando os horizontes da igreja no oriente. Outros santos do dia são João de Triora, São Marão, São Conrado da Bavária e São Valentim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.